E estamos de volta com mais um compilados de vídeos da semana, os principais momentos dos bolsominios com muita alegria e zoeira e informação de qualidade. Até porque eu vou mostrar pra você com estas imagens que já estão na sua tela, que enquanto o pessoal pega chuva, mais um filho de Bolsonaro foi detectado no bem bom, literalmente. Eu vou mostrar pra você o filho dançarino Jair Renan na festinha, enquanto os patriotas se agarram nas pernas das barracas pra que a chuva não os dizime. Se você está chegando agora pra esse canal, meu nome é Rony Teles e aqui todos os dias a gente combate o bolsonarismo. Se inscreva porque assim você ajuda a gente a chegar no 1 milhão de inscritos que tá faltando só um pouquinho. Se inscreve, é de graça, joga no WhatsApp, chama a família, puxa o carrinho da pipoca. Mais tarde tem jogo do Brasil e nós vamos assistir porque quanto mais jogo do Brasil, menos golpistas nas ruas, prove do seu próprio veneno, pão e circo, gentalha da direita. Agora se inscreva no canal e vamos então começar pelo Jair, Jair filho Renan, o filho zero dançarino, lutando pela permanência do seu pai. E veja como ele luta e resiste bravamente, dá uma olhada. Lá no fundo você vê o filho patriota com a camiseta da seleção assistindo o jogo numa boate, sei lá onde que tá, no intervalo provavelmente, porque tão com a camisa da seleção, né? Lá cheio de gatinhas enquanto os patriotas, os patriotas tão como, gente? Os patriotas tão assim, ó. Galera do céu, tá feio aqui, viu? Olha aí as barracas sendo desmanchadas, o vento, olha o estrago que tá fazendo aqui, vem com o fim da tarde, dia primeiro. A gente tá todo mundo segurando as barracas aqui, ó. Algumas já caíram porque não tinha como segurar, mas a gente tá firme e forte aqui, ó. Deixa eu ajudar a arrumar isso aqui pra não cair. Olha o patriota sofrendo. E aqui também, ó. Todo mundo tá segurando as barracas ali, ó. Pessoal, ai caramba. Sofra, patriotinha. Ventinho forte. Mas, ó, tamo todo mundo unido aqui, pessoal. E não importa as tempestades que apareçam no nosso caminho. Vamos aprender uma lição. Ser patriota. O relâmpago enquanto ele fala, o trovão enquanto ele fala, é mais um sinal divino. Essa galera, eu sempre faço questão de lembrar, eles veem sinais de Deus nos pelos da bunda de um cachorro, literalmente. Você não lembra da época da bunda do felfó do cachorro e eles falando que era Jesus? Vêm sinais lá, emmorfado de pão. Mas não vem sinais de Jesus, de Deus aqui, falando pra eles irem pra casa. Vai pra casa. E já começou a acontecer tragédia. Os caminhoneiros tão perdendo a paciência, metendo o caminhão por cima. Lamentavelmente, chega esse triste fim. Pessoas esmagadas por caminhões vão pra casa. O que vocês tão fazendo é crime. E os caras que vocês tão idolatrando, tão em festinha. Cês tão entendendo? Em catar, no catar. Vamos tirar uma lição de todas as coisas. Cada um segura numa ponta na barraca. Cada um segura um pouco. A situação a gente vai conseguir. Cês tão entendendo? Não importa a dificuldade, pessoal. É muita bom, Vinícius. Só vamos continuar unidos, tá bom? Muita bom, Vinícius. Próximo vídeo. A imprensa escolhida pelo sheik do catar zoou a Alemanha a ser eliminada. Zoar todo mundo faz, mas infelizmente, pelas razões erradas, é igual o Bolsominion. Não entende por que a manifestação dele é criminosa. O time da Alemanha fez um protesto ao chegar no catar trampando a sua boca, sinalizando as várias repressões que existem, né? Vários cerceamentos à liberdade de expressão, de verdade. E quando eles foram eliminados, estes repórteres, eu faço questão de lembrar que são os escolhidos pelo sheik. É que nem você perguntar a opinião de repórter, de jornalista, da Jovem Pan, né? Entendeu? Então, é essa a ideia. Eles foram lá e zoaram a seleção da Alemanha, lembrando o gesto deles e fazendo isso aí, ó. Eles tamparam as suas bocas. Adorei. E deram tchauzinho, fazendo referência, como eu disse, a você, ao protesto que a torcida da Alemanha fez quando entrou no catar. É uma pena, né? O protesto em nome da liberdade de imprensa, das liberdades todas, e eles zoando. Mas é igual, como eu disse, é a mesma coisa que a gente passa aqui no Brasil com o pessoal da Jovem Pan pedindo golpe. Voltando para as manifestações. Olha, tem como avisar para o pessoal da quinta série B que eles perderam a gincana, não precisa estar fazendo essas coisas de ir para as estradas. Se conforme, aceita que dói menos, não precisa fazer essa confusão. A gincana, quem ganhou, foi o 13 e pronto, se conforme. Se conforme. Olha, tem como avisar para o pessoal. Se conforme, meu filho, se conforme. E aqui mais, gado. O país está sangrando, a nossa liberdade está sangrando e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho interessante esse discurso. E aí eu já falei para você. Isso aqui é gente querendo virar youtuber. Não é patriota, movido por enganação. Não, esses caras querem palco. Eles querem se tornar youtubers como nós somos. Não se deixe cair, não se deixe levar para essa narrativa, não. Eles falam em liberdade e sangrando. Curiosamente, ontem espancaram um rapaz petista porque fez o L. Exercendo a sua liberdade de protestar sem crime nenhum. Eles espancaram e fizeram o sangrar. Eu não vou mostrar aqui. Você sabe como é que é o YouTube. Está no nosso Twitter. Você quer ver? O rapaz está com a boca toda. Tem uma radiografia dele. Quebraram a boca de um rapaz no Pará. Está no nosso Twitter. Segue lá. Está aqui embaixo o link. Rony e Teles. Rony e Combate são os nossos dois Twitters. Duas contas porque a perseguição lá é pior que aqui. Então, essa narrativa deles de lutar pela liberdade é só a liberdade deles. E qual a liberdade? De bater nas pessoas. De querer golpe. Eles querem liberdade para cometer crimes. Eu estou há dois dias andando de motoca para chegar em Brasília. Estou chegando agora. E você está fazendo o quê? Tire essa bunda do sofá e vem! E o cara é bipolar. Eu estou há dois dias andando de motoca para chegar em Brasília. E você está fazendo o quê? O cara é meio bipolar, né? É agora o Nuno! É agora o Nuno! Vai, 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 vai! Quer palco? Quer ficar famoso aí? Ganhou seus 10 minutos de fama. Esse é sensacional. Em toda roda bolsonarista tem aqueles que vão se tornar os próximos deputados. Não é, bolsonaristas? Aí chega lá, eu sou o representante, eu tenho acesso privilegiado. Olha desse cara aí. Cavalini, repórter em ação, tá certo? Você viu o Merchan? Já faz o Merchan ali. Agora, no qual nós estamos, tá certo? Chegou essa notícia do marqueteiro do Bolsonaro. Eu não vou falar o nome do cara, mas o cara é cientista político e marqueteiro do Bolsonaro, tá certo? Dizem pra nós o seguinte, que o Palácio do Plano, pra não comprometer ninguém, tá bom? Tá vendo tudo que tá acontecendo, mandou pra todo mundo um forte abraço. Dizem que não tá vendo tudo que tá acontecendo, tá sofrendo com nós também, tá bom? Tá sofrendo com nós também, tá bom? Eu vi como eles estão sofrendo muito. Um tá no Catar, o outro tá debaixo da cama com ele legal, o outro tá na festinha, tá sofrendo demais. E um outro detalhe interessante, que ele não vai deixar o poder, não vai deixar a presidência da república. Eu queria dizer pra você que eles vão vir aqui depois e que vão quebrar a cara. E não quebram, eles não param, eles não cansam de estarem errados. O Bolsonaro não ia nem perder a eleição, ia ser uma lavada, você lembra? Manda o presidiário ir pra rua, fala pra esse Lula sair pra rua, não pede nunca. Não cansa, aí vem a realidade, se impõe, ele tampa o olho e continua gado. Não adianta, eles estão falando aqui agora que o Bolsonaro não vai deixar a presidência. O Bolsonaro vai deixar a presidência e eles não vão parar. Podem sair das ruas, mas eles não vão falar assim, olha, eu estava errado, como eu fui idiota. Não adianta, não tem jeito. Muito bem, são esses os vídeos pra essa rodada. O gado sendo humilhado com o direito aos boiadeiros, indo lá fazer a manobra, né? O remanejo do pasto ali, a manta de Bolsonaro, como aconteceu com Oswaldeus Taca e muitos outros. E Bolsonaro de boa e os seus filhos passeando em festa e o gado pegando chuva. Esse é o eleitor que quer salvar o Brasil, esse é o patriota. Se inscreva no canal, deixa um comentário pra nós. Se você não se inscreveu, o vídeo não chega onde precisa. Deixa o like, deixa o comentário. Se você quer os vídeos separadinhos, vá no nosso Twitter. Tá tudo separadinho lá. Aqui embaixo tem o link, você faz o download e coloca onde quiser na sua rede social preferida. Um abraço, até mais. Fui.